Muitos nesta vida sonham com riqueza, sonham com sucesso e vivem a pecar Não somente pensam na divina bênção, quando a morte perto está Mas a conquista do crente é cião, herança ganha lá na cruz Mas a conquista do crente é cião, e ela é nossa por Jesus Muitos nesta vida querem só dinheiro, ó prisioneiros, vejam que eles são Onde se coloca todo o tesouro, aí se põe o coração Mas a conquista do crente é cião, herança ganha lá na cruz Mas a conquista do crente é cião, e ela é nossa por Jesus Pela vida fora vai diferente, essa pobre gente abatida e só E o mundo gira, a vida se acaba, tudo neste mundo é pó Mas a conquista do crente é cião, herança ganha lá na cruz Mas a conquista do crente é cião, e ela é nossa por Jesus Mas a conquista do crente é cião, herança ganha lá na cruz Mas a conquista do crente é cião, herança ganha lá na cruz